Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rayana, eu tenho 24 anos, sou acadêmica de medicina veterinária e este canal Veterinando RC é exclusivamente para tratarmos, discutirmos sobre assuntos referentes aos pequenos animais, cães e gatos. Mas vamos lá para o que interessa. Hoje o tema é muito delicadíssimo, acontece muito, acho que 200% dos casos nas cidades acontece isso, eu sou protetora de animais, faz mais de 5 anos e aqui na minha cidade acontece muito, que é os cães presos e incorrentes, meu Deus, né? Eu falo que gente, nós não estamos mais em 1950, que cães serviam para ficar só no fundo do quintal lá preso, hoje cão é companhia, né? Faz parte da família, né? Quem quer ter um cão é para ser bem cuidado, não para deixar preso. Mas vamos lá, a gente vai dar 3 exemplos principais, que eu acho que é os que mais acontecem aí também na cidade de vocês. Antes, vamos aprender a lei, qual é a lei que nos rege? Eu vou deixar o link da lei aí em PDF na descrição, depois vocês podem ler, podem conferir, imprimir, né? E ter em mãos. Bom, então é a lei federal, número 9605 barra 98, pode pesquisar também no Google, lei dos crimes ambientais, diz o que? Lá no seu artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou multilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime e a pena é de 3 a 1 ano de prisão e multa, né? Então essa é a lei, a lei dos crimes ambientais. Conhecendo a lei, às vezes você pode falar assim, Rainha, mas aonde que tá escrito que deixar o cachorro preso é crime? Gente, a lei é interpretativa, por isso que nós vamos aqui nesse vídeo dar os 3 exemplos, porque a gente precisa interpretar, colocar o exemplo junto com a lei. Então vamos lá, exemplo número 1. Vem uma pessoa lá relatar, vem dizer que tem um cachorro que ele vive numa corrente de mais ou menos uns 3 metros, 3 metros e meio, né? Mas ele tem água, ele tem comida limpinha, né? Limpa, né? Comida e água limpa, né? Perto dele e ele tem cobertura. Então, é demonstrado, ele tá comendo, tá bebendo, tem aonde dormir, ele não fica debaixo do sol, não fica debaixo da chuva. E aí? É crime. É crime se esse cão, ele ficar 24 horas na corrente, ou seja, todo dia ele tá na corrente, ele não sai, ele nunca sai da bendita da corrente. Então é muito crime. Por quê? Vocês concordam comigo que um cão, ele é um animal extremamente ativo? Eu acho que dos animais domésticos ele tem mais energia, ele precisa gastar essa energia. E aí num espacinho de 3 metros, né? De 6 metros no máximo, que ele vai andar pra lá e pra cá, ele consegue fazer seus movimentos naturais? Ele consegue deitar? Ele consegue se esticar? Ele consegue correr? Não, ele não consegue. Então é muito crime. Ele precisa pelo menos sair pra dar umas voltas, passear, ser solto durante a noite. Aí sim, né? A gente consegue relevar. Mas calma que vem mais coisa por aí. O segundo caso. O cachorro, ele vive numa corrente de 8 metros, 10 metros, às vezes até 15 metros. Ele consegue se movimentar tranquilamente, ele consegue até correr, né? Ele tem água e comida limpa, limpa, limpa. Perto dele, tem acesso tranquilamente a esses alimentos. Mas, ele não tem cobertura, né? Às vezes é o que fica lá no fundo do quintal, ou tem uma cobertura muito furreba, né? Às vezes é só uns eternides, umas madeiras assim, jogadas, acumuladas. Então ele não consegue se abrigar da chuva, nem do sol, nem do frio, nem do calor. Ele está sendo maltratado? Sim, a lei diz que maus tratos é crime, né? Você mutilar o animal. Você está mutilando. O coitadinho está ficando no sol o dia inteiro. Não tem cobertura nenhuma. Então é muito crime. Já nós vamos ver uma alternativa para isso. Terceiro caso. O cachorro, ele vive numa corrente de 1 metro, 2 metros. Nossa, mas isso é possível? Sim, é muito possível. Eu já vi vários casos de cães que vivem na corrente de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. Beleza, esse cão, ele vive na corrente de 2 metros, ele tem cobertura, ele tem água, ele tem comida limpa. Beleza, ele é maus tratos ou não é maus tratos? Sim, é muito maus tratos. Não, não é não. Sabe por quê? Porque eu solto ele à noite. Ele anda à noite assim, ó. Ele, ele, e à noite ele fica soltinho. Aham, beleza. Agora o dia inteiro numa corrente, o dia inteiro numa corrente de 1 metro e meio, 2 metros, 2 metros e meio, às vezes até 3. É muito crime. Por quê? Porque você está mutilando o coitadinho, você está privando ele de se movimentar. Então, né, por favor, aumenta essa corda aí, aumenta esse fio, põe o fio para ele correr, já que, né. Ok, esses são 3 casos principais, mas eu sei que existe uns mil e um casos. Como que a gente vai fazer uma denúncia agora? Como a gente vai denunciar? Existem dois tipos de denúncia, anúncia amônima e denúncia presencial, né, lá na delegacia. A denúncia presencial, você precisa de provas. Você precisa provar que o animal está sendo maltratado. E como você vai provar isso? Fotos e vídeos. Beleza. Mas eu consigo provar que o animal realmente está sendo maltratado? Como? Pela coleira, se a coleira está muito apertada, se não está. Se a água, se a comida é limpa, gente. É limpa, mas limpa mesmo. É uma comida que talvez até você comeria, né. Não é lá uma comida azeda, um, entendeu, uma lavagem. Tem gente que dá milho. Eu já vi gente que dá milho seco para cachorro. Não é galinha, gente, né. Então, se a comida e a água está limpa, se esse animal tem cobertura e está infestado de berne ou de carrapato ou de pulga ou dos três. Esse cão, ele tem atendimento veterinário quando ele precisa, quando ele está doente, quando ele está com infestação desses parasitas? É maus tratos. É muito maus tratos. Imagina só a gente ficar cheio de piolho. Ou você está cheio de sarna. É muita coisa. Beleza. Isso é presencial. Você vai provar, você vai levar foto, você vai levar vídeo. E a anônima? A anônima não dá para provar. A anônima, gente, geralmente a gente pede para a polícia ir até a casa do fulano, né, para conversar com ele, para tentar entrar em um acordo, né, para chegar de surpresa. Ela fala, ó, o seu cachorro está em situação de maus tratos. A lei federal, o número tá, 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 diz que, né, maus tratos. O dono, o, presta bem atenção, o proprietário vai dar mil e uma desculpas para esse policial. Ele vai falar que ele não solta o cachorro porque o cachorro é bravo, porque o cachorro pula o muro, morde as pessoas, derruba motoqueiro, suja a calçada, é mil e uma coisa que eles dizem. Beleza. Aí nós vamos ter que achar uma alternativa para esse cachorro, porque nós não vamos deixar ele lá, né? Por favor. Então, qual é a alternativa? Gente, vamos doar ele para outra pessoa. Posta no Facebook, posta em tudo quanto é lugar, que esse cachorro está para adoção, para uma chácara, para uma fazenda, né, para um sítio que tem espaço, né, que consiga ter uma cobertura, que consiga ter água limpa. Então, tira esse cachorro desse dono. É a primeira alternativa. A segunda é pedir para o próprio dono mudar o seu comportamento, né, os seus atos. Por favor, compre uma casa. Quer ter cachorro? Tem que gastar um pouquinho. Então, compre uma casinha para o seu cachorro, né, ou construa, faça uma casinha, uma cobertura que ele saia do sol e da chuva. Ou então, por favor, troque essa água, essa comida, né, uma comida limpa, uma água limpa, né, e cuide, dê um remédio, leve ao veterinário para tirar esses bernes, para tirar esses carrapados, essas pulgas que estão infestando. E pulga, carrapato, gente, é sinônimo de mil e umas doenças, né, as doenças parasitárias. Essas são as alternativas. Ou pedir para o dono mudar o seu comportamento perante aquele cão, ou doar ele para outra pessoa que vá cuidar. É as duas coisas. Às vezes isso demora uma semana, um mês, dois meses, três meses. Mas a gente precisa resolver o problema, porque a gente não vai deixar um ser indefeso, sofrendo, né, pela maldade humana, pela mão do homem ruim. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí a achar uma luz no fim do túnel. Espero também o like de vocês e se inscrevam no canal para vocês continuarem recebendo esses assuntos super interessantes dos pequenos animais, cães e gatos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar aí embaixo também. E um beijo. Tchau!